Show World, tudo em piso, inclusive alto brilho de alta resistência você encontra, tem diversas cores, tem piso que você gosta de colocar aí na sua casa, tem carpete madeira, tem curtida sob medida e tudo isso com preço especial. Exemplo aqui ó, Piso Trim, você vai ter já colocado na sua casa a R$ 27,90 um metro quadrado. Pode ligar e fazer o orçamento, tá aberto todos os dias. Esse é o Piano Floor, também vai ter garantia completa pra você, você vai ter tranquilidade nesse piso. E o Piano Floor, já colocado a R$ 33,90. Pelo mesmo preço, eu vou te dar uma outra opção, tá? A R$ 33,90 já colocado, você tem a linha Residence da Euca Floor. E promoção também você vai encontrar na linha Lament e na linha Elegance com preço especial R$ 38,90 um metro quadrado já colocado. E se você quiser ainda pelo mesmo preço, tem Dura Floor, já colocado a R$ 38,90. E tudo isso essa semana em 5 vezes sem juros. É o preço à vista em 5 vezes pra você. Tá aqui ó, mais uma promoção, é o Poliface. Escolha a cor, o Poliface R$ 37,90 já colocado. Diversos acabamentos pra você, Show World. E cortina, sob medida, papel de parede, nacional importado, tudo pra dar um excelente acabamento pra você ligar agora. Orçamento, 6606-8787. Não fecha, Manechal Barbacena 78. É Show World, venha!